Olá, me chamo Andréa Barbosa, faço parte da diretoria da Associação Maranhense de Apoio a Sobreviventes de Queimaduras, a MASC, uma ONG que apoia sobreviventes de queimaduras no estado do Maranhão e leva prevenção à queimadura. É um prazer poder estar falando aqui com você e compartilhar a nossa participação no Congresso Brasil de Queimaduras, que aconteceu em Belo Horizonte. A MASC foi muito bem representada, com a presença da nossa diretora administrativa Linda Morim, da nossa voluntária fonaudióloga Raíla Barbosa e da nossa querida psicóloga doutora Brenda Stéfano. Também tivemos a participação do presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras Regional Maranhão, doutor Antônio Luiz Moreira, que é também cirurgião plástico, nosso tabaco regional na cidade de Caxias. E tivemos aí uma grande participação da equipe da primeira ala de queimaduras que atua no Hospital da Ilha. Queremos agradecer aqui nessa oportunidade ao presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que é a instituição organizadora do Congresso, o doutor Marcos Barroso e a vice-presidente Kelly Araújo. E em nome de toda a equipe organizadora, aí representada pelo doutor Adorno, que fizeram um congresso de grande sucesso. Bom, na MASC queremos aqui destacar a participação nossa na roda de conversa, onde apresentamos a palestra Quem Escuta Dores em um Centro de Tratamento de Queimaduras. E a nossa participação foi inspirada na história do sobrevivente Daniel Moraes, que é também caxiense e que faz parte da diretoria da MASC. Ele sofreu queimaduras no ano de 2017, 64% da superfície corporal. E ele se recupera graças ao tratamento especializado que recebeu no pronto-socorro de queimaduras na cidade de Goiânia. E que na época, infelizmente, não havia um tratamento especializado no nosso estado. E a trajetória dele nos motiva a lutar pelo tratamento especializado no nosso estado. Conseguimos aí essa grande conquista da primeira ala de queimaduras. E, além disso, nos inspirar a criar canções, como nós criamos a música Para Não Me Queimar. E também a música Acorda Meu Maranhão, com o objetivo de levar a prevenção à queimadura das crianças e mobilizar o estado do Maranhão para esse olhar aos sobreviventes de queimaduras. E, claro, a história do Daniel nos inspirou para levar, criar e implementar vários projetos de prevenção para o nosso estado. E queria destacar aqui que, atualmente, Daniel, ele está participando, essa semana, do WebMedia 2024, que é um grande evento da área da ciência da computação, na cidade de Juiz de Foro, Minas Gerais. E ele também está finalizando o doutorado na PUC-Rio de Janeiro. E por que eu estou contando isso? Porque a história dele é um testemunho de que você, que é sobrevivente de queimaduras, ou você, que tem um familiar que sofreu queimaduras, ou você, que é profissional de saúde e todos os dias tem se dedicado pela saúde das pessoas que sofrem queimaduras, de que vale a pena, de que cada vida é uma bênção e cada vida importa. E, por meio da vida do Daniel, a gente tem visto vários frutos. Então, valeu a pena cada profissional que lutou pela vida dele. E, aqui, para finalizar, eu queria parabenizar toda a equipe de voluntários, sobreviventes da MASC, e dizer que, juntos, estamos determinados a diminuir os índices de internação por queimaduras no nosso estado. Muito obrigada a essa TV tão maravilhosa, que tem sido uma grande mobilizadora da prevenção a queimaduras e apoiou os sobreviventes de queimaduras. E nos sigam nas redes sociais, Instagram, a MASC, underline queimaduras, acompanhe as prevenções, as dicas de prevenções a queimaduras, e também participe dos nossos eventos. Deus abençoe a cada um de vocês, sobreviventes, a você que é profissional de saúde, e a você familiar que não desiste do sobrevivente, que todos os dias luta pela vida dele. Deus abençoe o estado do Maranhão, e nós seremos o estado em que conseguiremos diminuir os índices de queimaduras no nosso estado tão maravilhoso que é o Maranhão. Deus abençoe.